Sem limite Vocês vão me amar do jeito que eu Mimim pelado aqui Tá mimizota careca Sem braço Tu parece aquele Rap em 7 minutos, mano Uhul Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha que não é inscrito E deixa aquele likezão Falta aí, ó 26 likezinhos 26 likezinhos Pra poder Pra poder É Pra poder começar o sorteio O sorteio não O concurso Bora que bora O que é o que é Tem dentes, mas nunca come Mesmo sem ter dinheiro Dá comida a quem tem fome O que é O que é o que é Tem dentes, mas não come Mesmo sem ter dinheiro Dá comida a quem tem fome O que é Nossa Já era Já era O parkour do squeaker é muito fácil E o Matheus Graciano acertou Garfo Galerinha que falou Garfo acertou O que é o que é Muita damas no castelo Todo veste em amarelo O que é Muita damas no castelo Muitas damas no castelo Todos vestem de amarelo O que é 25 likezinhos galera Pra 200 Pra começar o sorteio Ô Pra começar o concurso O que é O que é Muitas damas no castelo Todos vestem de amarelo O que é É alguma fruta Galera Qual fruta que é Galera que vai chegando Se inscreva no canal Que não é inscrito E deixa o likezão Meu Deus Tá muito frio Tá muito frio Tá muito frio Não é abacaxi Galera que falou Laranjas É laranjas O que é O que é Corre Corre Sem ter pés Bate na cara E não vê o que é O que é O que é O que é Corre Corre Sem ver pés Bate na cara Bate na cara E não vê O que é E Lucas Seja bem-vindo Lucão Tole Guaraná acertou Vento 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 Vamos pro próximo O que é O que é Há coisas que tem uma perna mais comprida que a outra A noite e dia anda sem parar O que é O que é Tem uma perna mais comprida que a noite Que a outra A noite e o dia anda sem parar O que é O que é Galera que vai chegando Quem se inscreveu no canal e deixou like pra participar do sorteio Coloca um Menina Ashley acertou Relógio O que é O que é O que é Respira sem pulmões Tem pés Mas não anda O que é O que é Respira sem ter pulmões Tem pé Mas não anda Galera que vai chegando Segue bem-vindo Salve Robson Queiroz Beleza Não é Vejo preguiça Cadê Não é Cadeira de roda Galera que falou Planta É a planta Galerinha Falta Três likezinhos Pra 180 Ai que delícia Esse barulho é tão bom Meus ouvidos Esse trem trem Que você fez E aí Giló é ruim Segue bem-vindo Giló Tudo bem Giló Outra Outra Bora outra então O que é O que é Põe O mudo A dançar Tem notas E não é dinheiro O que é O que é Põe o mudo A dançar Tem notas Mas não é dinheiro O que é E é o MECU Você quer ver Filho do MECU Beleza A Maria Tereza Tá aí A Maria Tereza Tá aí Oi Maria Tereza Tá aí Oi Não viu A Maria Tereza Não tá mostrando Pra mim não Nossa Quase que eu morro Mais Galera que vai chegando Opa Acertou Quem falou Músicas Acertou Quem falou Músicas E aí Vocês que me viram Tamires Tudo bem Tudo sim Cuíquio e você Tudo ótimo Um likezinho Pra 80 Pra 180 Por favor amor E aí o MECU Segue bem-vindo Maria Tereza De Calcutá E aí NIT Gaines Tudo bem NIT Outra pegadinha Vamos lá Outra pegadinha Do Faustão Agora Vamos pro outro O que é O que é Vagre o céu Todos os dias O que é O que é Vagre os céus Todos os dias Eu sei Deve pra mim Já dar um tapa Na macaca O que é O que é Vagre os céus Todos os dias O que é Jesus Meu Deus do céu Falaram que é Jesus Que vaga o céu O que é O que é Vagre o céu Todos os dias Comenta aí Galera Galera Tem dois Lugares Que tem céu Qual o céu Que será Que é Que vaga Todos os dias E Max Segue bem-vindo Max Cabeça De Vitrola Sim Que que vaga o céu Todos os dias Galera Mimi acertou Mimi tolhando Na internet Pega um pouquinho De coca Agora sim Agora sim O bagulho estrala Toma essa bolacha Língua Que é O que é Está no ponto final Do fim No início do meio E no meio do começo O que é Que é O que é Está na Está na Na ponta do fim No início do meio E no meio do começo O que é Galerinha Volta 19 Volta 18 likes O que é O que é Está na Está na Ponta Final Do fim No início Do meio E no meio Do começo O que é Se logo é ruim Acertou Letra M Rafael também acertou Estou achando Que esse neguinho Está olhando Na internet O que é O que é Um animalzinho Que sempre traz A casa Nas costas O que é Vai falar isso aí Mas não é Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha que não é inscrito E deixa o likezão Chuto é Eu sabia que Nego ia falar Tartaruga Mas não é Tartaruga Acertou Rafael Caracal O que é O que é Come Come E nunca Está satisfeita O que é Uhum O que é O que é Come Come E nunca Está satisfeita O que é Duvido Sem saber É essa Não 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 Come 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 E nunca Está satisfeita O que é Quem falou Boca Acertou Quem falou A boca Acertou Eu A boca Você não come Mas você nunca Está satisfeita Com a boca Você está comendo Galera que vai Chegar Que vai chegando Falta 16 likes Para começar o concurso De Miss Universo A skin mais bonita Vai levar para casa Robux O Run Game Tem que participar Do sorteio Meu lindo Outra pergunta Vamos ver O que é O que é Tem o final Uma linha O que é Tem no final Uma linha O que é O que é Tem no final Uma linha O que é O que é Tem no final Uma linha Você não precisa A boca Para comer Você come Com 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 Formigas Ai 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 Barata Aqui Pelo amor Minha Barata Meu Deus Ai 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 de drama Menina Coma na cabeça Vou passar Lucas Ninja Acertou Agulha Vou passar Serão Na mão Vou sim Vou sim Vou trazer você Pra mim Vou sim Vou sim Eu vou mostrar Que eu sou Cuicão Vou te dar Muita prisa Então Martela Martela Martelo Martelão Levanta a mãozinha Na forma Na mão Esse é o bonde Do Cuicão Vou passar Serão Na mão Assim Assim Vou trazer Você Pra mim Vou sim Vou sim Vou parar Pela rabiola Assim Assim Vou mostrar Que eu sou Cuicão Assim Assim Eu vou mostrar Que eu sou Cuicão Vou te dar Muita prisa Então Martela Martela Martelo Martelo Levanta a mãozinha Na forma Na mão Esse é o bonde Do Cuicão E aí Menina A live Among Us É Among Us Fiz um vídeo Among Us Lembrando Que os comentários Do vídeo Vai valer Robux Quer dançar Quer dançar O que Cão Vai te ensinar Quer dançar Quer dançar O Cuicão Vai te ensinar Cuicão Eu não queria Dar mais Nesse lugar Não Fala a boca Billy Cabeça De 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 Moleque Fedorento Billy não Toma banho Não toma Porque não Quer Ele mora Na lagoa Não toma Banho Porque não Quer Mas que chulé A máquina Toma banho Não toma Porque não Quer Ela mora Na lagoa Não toma Banho Porque não Quer Mas que fedor O pudim De chocolate Não toma Banho Não toma Porque não Quer Ele mora Lá na lagoa Não toma Banho Porque não Quer Mas que chulé Galera Que vai chegando Deixa o like É insano Galera Mimi Não toma Banho Não toma Porque não Quer Ela mora Na lagoa Não toma Banho Porque não Quer Mas que chulé O roba Batoré Mas que chulé O que é Tem perna Mas não anda Eu sei Quem tem perna Mas não anda É cadeira Mesa Abajur O geló Tem piolho De três metros Não lava a cabeça Porque não Quer Mas que piolhento Galera Que vai chegando Deixa o like É insano Venosinho Não lava o pé Não lava Porque não Pé Ele tem Uma frieira No meio Do dedo Cheio de Larva Não lava o pé Quem não quer Mas que carniça A menina Ash Não lava a sola Não lava Porque não quer A sola dela É mais marrom Que a terra Do seu bastião E não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Venosinho Não lava O Venosinho Não lava O Tutu Não lava Porque não quer Ele caga o dia inteiro Não lava O Tutu Porque não quer Mas que Mas que fedor Olha lá Só os doidos Vai saber Venosinho Rima com Não lava Valei É isso aí mesmo Galera inteligente Lado de BC Você cheirou Você cheirou Você cheirou Eu vou Putizinho Chocolate Poxa Carol Segue bem-vinda E aí Maria Segue bem-vindo Maria O Venuzinho Não lava o Tu O Venuzinho Não lava o Tatuzinho Tu Ah Eu tô brincando Venuzinho Pelo amor de Deus Falei brincando Tatuzinho Nem falei nada Mano Olha Tchau Tchau